Agora vamos falar de saúde. Estima-se que 18% da população adulta tem avarizes, que é a dilatação das veias. Normalmente elas aparecem em pessoas com mais de 30 anos e por uma série de fatores. E antes dos 30 anos podem aparecer os chamados vasos, mas existem tratamentos e opções para quem quer uma aparência melhor e também mais saudável. Para explicar os diferentes procedimentos e as causas das varizes, convidamos o cirurgião vascular Gilberto Galego. Doutor, obrigado pela presença. Antes de mais nada, um bom dia. Quais são as principais causas das varizes e como evitá-las? Bom dia. Existem várias causas, né? Uma doença multifatorial. As principais seriam a história familiar desse paciente, paciente de sexo feminino, mulheres têm muito mais varizes do que os homens, obesidade, falta de exercício e algumas profissões de risco, como professores, cirurgiões, que ficam muito tempo de pé, o que leva ao aparecimento dessas varizes, dessas formações varicosas nas pernas. O Rafael já citou os vazinhos ali, né? Mas existem graus, então, de varizes? Sim, sim. Existem vários tipos de varizes. As mais simples seriam esses vazinhos, que o nome técnico seria uma telinjectasia. Que isso envolve essencialmente as mulheres pela preocupação estética, né? Porque a mulher está com a perna mais exposta, faz uma depilação. Então, a maior parte do público que nos procura para resolver esse tipo de problema são as mulheres. Deixa, antes de seguir adiante já, né, sobre os graus de varizes, falando de depilação, é verdade que causa varizes? É, não é o fato de você depilar a perna que provoca varizes, né? Mas sim o aquecimento ou superaquecimento exagerado da seda que se usa para depilação é que pode levar ao aparecimento de varizes. É um dos motivos, né? Não é o único motivo. Você está falando desde o início da entrevista, como em outros casos, no caso das varizes, também diretamente ligadas aos nossos hábitos de vida, à maneira como levamos a vida. Levar essa vida de que maneira, para evitar justamente isso? É, o ideal, assim, né? Vida é bom senso, né? Se você fizer atividade física, tiver um controle de peso corporal, isso já ajuda bastante, né, para evitar o aparecimento de varizes. Alguns hábitos são inevitáveis, né? É impossível você pedir para uma mulher não usar salto alto, por exemplo, né? Isso é uma questão cultural, né? Não tem como evitar. Mas, pelo menos, que nos períodos em que ela possa, né, evitar o salto alto, que evite o salto alto, quando estiver fazendo uma leitura de um livro ou vendo televisão, que eleve as pernas, que estique as pernas para melhorar o retorno venoso. Antes da gente falar dos tratamentos, né? A gente está falando, anunciando a espuma, né? Mas, antes de falar sobre tratamentos, em que casos que é recomendada a retirada das varizes? Não é em todos os casos. É, sempre que existe uma formação varicosa, uma variz na perna, o ideal é que seja resolvido, seja retirado, né? Mesmo os vazinhos? Mesmo os vazinhos, mais pela indicação estética. Mas, esses vasos, né, com o passar do tempo, eles vão aumentando de tamanho e de quantidade. Então, melhor que eles sejam tratados em uma fase mais precoce do que você fique esperando, né? Um período maior para poder aparecer algumas complicações, né, das varizes, né? Como flebite, trombose, assim por diante. E esse tratamento com espuma, hein, doutor? Sim, isso é uma alternativa, né? Isso vem sendo anunciado como um método revolucionário, né? Como um método milagroso, mas não existe, né, milagre em medicina. É uma alternativa que o cirurgião vascular tenha à disposição dele para resolver um tipo de doença que são as varizes. Como é que funciona? Então, isso é uma injeção de uma substância dentro da ver... Não, não deixa de ter agulha, né? Porque quando fala em espuma, as pessoas já pensam, nossa, é milagroso e é meio do louco. Justamente, parece uma espuma como barbear, né? Põe uma espuma na perna, faz uma fricção e desaparece, né, as varizes. Não, né, é uma injeção de uma substância dentro do vaso, né, que requer alguns cuidados, porque isso está dentro da circulação, né? Então, exige um controle com um Doppler, né, exige uma indicação muito bem precisa. Então, antes de você se aventurar nesse método, né, é bom que consulte com um especialista. Para quais casos, principalmente? Então, isso é indicado para pacientes que, na maior parte das vezes, têm uma contraindicação para uma abordagem cirúrgica, por exemplo, né? Ou pacientes que têm varizes de grau avançado, né, que não existe uma possibilidade de retirar com mini incisões ou com laser e assim por diante. Então, é um método que se pode utilizar em alguns pacientes. Mas há coisas mais novas já do que essa espuma? Sim, existe a espuma, que já é um método, já existe há algum tempo, né? Não é novo, não é recente isso. Para cirurgia, por exemplo, existe hoje em dia, né, o laser endovascular, endoluminal, né? Que ao invés de você retirar a veia, né, você também faz uma secagem, né? Seca a veia com uma fibra ótica por dentro desse vaso, né? Ao invés de estar retirando a veia inteira. O custo desses tratamentos, em média? Isso é muito variável, né? Depende muito o grau de extensão dessas varizes, né? A cirurgia de varizes é uma cirurgia que pode ser feita pelo sistema único de saúde, né? É uma doença que é muito comum, como vocês falaram, em torno de 18 a 20% da população tem esse tipo de doença em membros inferiores. Agora, doutor, rapidinho, só para a gente encerrar, veja bem, não é uma reclamação, mas por que as mulheres, geralmente, têm muito mais que os homens? Mulher usa hormônio durante a vida inteira dela, praticamente. Mulher fica grávida, mulher usa salto alto, mulher faz depilação, usa vestido. Se você perceber, nós dois estamos de calça, né? Então, não aparece a minha perna nem a sua, mas... Mulher sofre, viu? Mulher sofre, isso. E ainda depois ainda tem que tirar as varizes, hein? E não é uma reclamação. E tem agulha, a espuma tem agulha ainda. Obrigada, doutor, muito obrigada pela participação com você. Obrigado a vocês. Obrigado, mais uma vez, um bom dia.